Música Amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos? Ainda não, ó. Então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Corre lá, já se inscreva, aproveita, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Deixa seu like para mim, aquele like esperto, aquele like maroto, ajuda muito na divulgação do vídeo. Aproveita também que você já está nessa pegada de se inscrever, de ativar o sininho, deixar like. Já me siga lá no Instagram, arroba mamachopbrechó. Falei do brechó e não falei o meu. Me siga lá no Instagram, arroba mamachultz. E se quiser, siga meu brechó também, arroba mamachopbrechó. O vídeo de hoje é muito top, muito top. O meu primeiro vídeo de brechó aqui no canal foi achadinhos de brechó. Eu vou deixar o link aqui em cima, se você quiser ir lá dar uma olhada. E hoje eu trouxe um achadinho de brechó. Eu já fiz achadinho de brechó parte 2. E esse é o achadinho de brechó parte 3, só que de um jeitinho um pouquinho diferente. Eu vou mostrar os looks em mim, tá? Eu separei algumas peças tops que eu comprei em brechó e vou mostrar aqui o look para vocês, ok? Gente, eu estou gravando aqui fora hoje e eu estou pisando na gama de salto. Então vocês me deem um desconto porque não é fácil se equilibrar. Eu estou com as pernas meio abertas, assim para se equilibrar. Então vamos lá já mostrando, assim, o primeiro lookzinho de brechó. A única coisa nesse look aqui que não é brechó é a minha calça. A foto vai estar aqui do lado, tá, gente? Para vocês poderem ver o look completo, sem eu precisar ficar naquele abaixa e levanta de câmera, ok? Bom, para começar, essa blusa maravilhosa, gente, olha isso. A cara da riqueza, olha isso. Eu mostrei para vocês, eu comprei lá no Madame Constanza. Ela foi 40 reais. Gente, olha só, deixa eu dar um recadinho. Como são, é um vídeo achadinho de brechó, é, de peças que eu já tenho no guarda-roupa. Não é nada que eu saí agora para comprar. Eu não vou lembrar o preço de tudo, tá? Mas eu lembro mais ou menos quanto eu paguei, se eu não lembrar o preço exato. Então eu vou sinalizando para vocês, combinado? Bom, essa blusa eu lembro porque foi uma das minhas últimas compras. Ela custou 40 reais, ela é linda. Olha isso, gente. É tudo pedraria, não é lindo? É maravilhosa essa blusa, eu amo. E para usar, eu gosto de usar, isso aqui é um vestido, tá, gente? É um vestidinho da Farm. Ele, na verdade, é assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não gosto porque eu acho que ele fica feio aqui. Então eu gosto de usar ele abertinho. Ele tem esses detalhes aqui, lindinhos. Espera que eu mostrei do lado errado. São uns espelhinhos. Eu gosto de usar ele assim, bem soltinho, ó. Ele é um vestidinho bem rodadinho. Eu estou com uma legging, como vocês podem ver. Uma legging que imita jeans. Mas essa peça não é de brechó, eu ganhei de uma amiga, tá? E uma bota de cano alto que eu comprei no bazar do Madame Constanza. Ela foi, acho que, 10 reais, se eu não me engano. Gente, ou 10 ou 15, tá? Ela foi baratinha. Essa bota incrível, caramelo, com uma legging jeans. Vocês podem substituir usando uma calça jeans normal. E jogar um vestidinho por cima de uma blusa. Não precisa ser uma blusa cheia de pedraria. Se vocês não tiverem, pode ser uma camiseta branca, de manga longa ou manga curta. O ideal é que tenha alguma manguinha, tá? E montei esse look super descolado, super bonito. E diferente, assim, pra vocês poderem... É o caso da terceira peça, né, gente? Eu enfiei logo uma terceira peça, que ela esconde aquilo que eu não gosto, tá? E eu acho que deixa o look com uma carinha mais moderna. E aí, o que vocês acharam? Bom, esse foi meu primeiro... Opa, Márcia! Não precisa jogar as coisas assim. Esse foi meu primeiro achadinho de brechó. É, eu montei esse lookzinho aqui pra vocês. E agora vamos ao segundo achadinho de brechó. Já venho, hein? Vou trocar de roupa. Bem carinha de rica, gente. Esse look eu vou mostrar assim, tá? Que eu sou dessas. Esse é meu segundo look, tá? É um vestido, gente. Eu vou botar a fotinho dele aqui do lado. É um vestido ombro a ombro, que eu gosto. Com comprimento midi. Esse comprimento me incomoda um pouco, porque ele não é um comprimento que valoriza muito o meu corpo. Eu tô pra levar esse vestido pra diminuir um pouquinho, algum tempo. Diminuir só um pouquinho. Deixar ele mais ou menos na altura do joelho. Porque esse comprimento realmente não valoriza muito o meu corpo, não. Mas eu gosto muito desse vestido. Eu comprei ele há dois anos atrás, pra usar no meu aniversário de dois anos atrás. Eu comprei ele no Bazar do Asilo. Ele custou, se eu não me engano, oito ou dez reais. Foi por aí nessa média, tá? É um vestido lindo. Ele tá, né? Novinho. Aí eu combinei com esse escarpão preto da Schultz. Aquele escarpão que eu comprei lá no Bazar das Amigas. Ele foi dez reais, né, gente? Eu não lembro o preço, tá? Eu acho que foi dez reais. Ou dez ou quinze. Alguma coisa assim. Lá do Bazar das Amigas, eu acho que foi dez. E eu combinei com ele, porque como ele tem um comprimento midi, ele tende a me achatar um pouco. E aí o que acontece? Deixa eu tirar o óculos agora da riqueza, gente, pra conseguir falar com vocês sério. Ele achata um pouco. Então o ideal é que a gente deixe o peito do pé livre e com alguma coisa fina, pra dar uma sensação de alongar. Então eu gosto de usar esse vestido com salto. Se eu usar ele sem salto, ele realmente me achata. E com um bico fino. Mas esse vestido é maravilhoso, gente. Olha só que lindo. Vou mostrar aqui em cima. Deixa eu mostrar. Eu puxo ele bem pra cima, tá? Eu ponho a cintura dele bem aqui em cima pra ele achatar menos, marcar menos o corpo. E aí eu uso assim, bem soltinho, bem, ó. Agora a cara da riqueza, ó. Olha só, gente. De brechó, vocês dizem? O óculos não é de brechó, não, tá? O óculos eu comprei no Mercado Livre, gente. Ó. Gente, vocês dizem que essas peças são de brechó? Ninguém diz. Por isso que eu falo, brechó é vida. Se você ainda não foi num brechó, se joga, que vale a pena. Vamos lá montar meu terceiro look pra vocês também de pecinhas de brechó. E bora lá comigo. Bom, gente. Chegamos ao nosso terceiro look. Esse vestidinho mara, que eu comprei pra algum aniversário meu aí passado, tá? Deixa eu, ó. Botei o óculos. Presta atenção, gente, que eu tô com óculos da riqueza. Pronto, tô rica. Podia ser assim, né? Eu tirar o extrato da conta e tá rica mesmo. Bom, gente. Esse vestido eu comprei num brechó. E o sapato eu comprei no site Enjoei. O sapato foi R$50,00 e esse vestido foi R$40,00, tá? Esse look não é o look da pechincha. Esse look não foi dos looks mais baratos. Mas ainda assim, se você parar pra pensar, R$40,00 mais R$50,00, R$90,00 num look. Sendo que é um sapato da Schultz. Esse vestido não é nada demais. Esse vestido aqui é da Renner, tá? Mas ainda assim, um vestido desse na Renner deve custar mais ou menos uns R$80,00, R$90,00. Então, o look inteiro foi R$90,00. E eu teria gastado R$90,00 só no vestido, o sapato, um escarpão nude na Schultz. Custa mais ou menos uns R$350,00, R$400,00. Então, cara, pensando bem, é o look da pechincha assim. Bom, gente, tá aí o lookzinho completo. É um vestido curtinho, tá? Manga longa. Eu tô morrendo de calor, inclusive, porque está quente nesse momento. Mas tá aí o look pra vocês. Bom, gente, e esse é o meu quarto look. Esse vestidinho super verão, super gostoso de usar, super fresquinho. Gente, tá calor aqui agora. Então, ele tá sendo uma delícia. A melhor roupa que eu vesti até agora. Bom, esse vestidinho eu comprei no Bazar do Asilo, mas eu não lembro o preço, porque já tem algum tempo. Mas como é do Bazar do Asilo, ele não foi mais de R$10,00 com quase toda certeza. Ele deve ter sido uns R$5,00, R$6,00, no máximo R$10,00. Ele deve ter sido bem baratinho. E no meu pé, gente, eu vou tirar aqui pra vocês verem. É um Pipitool que eu comprei, não lembro onde, gente. Eu acho, não sei se eu trouxe ele de Campinas. Eu lembro que eu fiz no vídeo, eu acho que esse sapato aparece em algum vídeo aí. Então, esse é um Pipitool da Schultz. Eu comprei ele pra loja, mas eu fiquei com ele pra mim, tá, gente? Lindo, 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 lindo. Ó, a cara da riqueza. E tô aqui com ele na grama, gente. Ai, meu Deus do céu. Não, mano, segura, se mantém. Estabilidade, estabilidade. Deixa eu mostrar aqui a roupa pra vocês. Opa! É, eu vou botar fotinho também, mas ó como ele fica. Em movimento. Dá até pra dançar, ó. Gente, a pessoa é louca, a pessoa é louca. A minha vizinha tava ali, gente, me olhando, tá? E aí eu fiquei um pouco constrangida, mas aí eu falei, Márcia, finge que ela não tá ali e vai. Bom, gente, então esse é o quarto look. Peraí, 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 peraí. Momento da riqueza. Peraí, deixa eu fazer cara de rica. Peraí, deixa eu fazer cara de rica. Bom, gente, eu não lembro o preço do Pipitool, tá? Ele é um Pipitool da Schultz. Não lembro mesmo, acho que 20, 30 reais. Vou pegar foi menos. Eu não lembro onde eu comprei. Gente, é muita coisa, tá? Achadinho de brechó é meio difícil esses vídeos que eu mostro minhas coisas. Eu lembrar o preço de tudo. Mas, gente, não foi mais de 50 reais. Isso eu tenho certeza, tá? Então, ele fica nessa média. Lembrando que um sapato na Schultz é bem caro. Então, ó, ele teve um preço bem bacana. Tá bom? Tá aqui o look completo pra vocês verem. Ok? E vamos ao nosso quinto e último look. Bom, gente, agora vamos ao meu último look, tá? Que é um vestido, aquele vestido longo que eu mandei arrumar. Lembram dele? Deixa eu chegar aqui bem pra trás. Que ele ficava, eu ficava com o bumbum de fora. Então, não fico mais. Ele é um vestido frente única, ó. Eu não diminuí a faixa. Eu apenas dou várias voltas. Que eu falei pra vocês que eu ia diminuir. Eu só coloquei um zíper atrás, tá? E joguei uma jaqueta jeans. Lembra que eu falei que é um vestido que ele encara uma festa, gente, ó. Ele encara perfeitamente uma festa. Mas ele encara também um lookzinho mais casual. Você joga uma jaqueta. Meu óculos da riqueza ficou lá dentro. Não vou pegar. Então, nesse vestido, nesse look, não vai ter óculos da riqueza. E aí você arruma, assim, os babados. Pode até, se vocês quiserem, fechar aqui a jaqueta. Aí põe, eu amarro a faixa pra trás. Pra ela não aparecer. Ó. Aí prende assim. Faz um lookzinho bem casual, ó. Bem mocinha, gente. Mocinha no bosque. Mas uma coisa mais casual. Não tão arrumada. Não tão festa, entendeu? Mesmo sendo um vestido longo, num tecido que encara... Esse vestido encara até um casamento, gente. De verdade. Ele é bem bonito. Tá? E eu amei. Tá arrumadíssimo. Ó, gente. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Peraí. Deixa eu só amarrar. Ele só tem um problema. Essa faixa toda hora frouxa. Um cabelinho mais preso com... Olha só. Peraí, gente. Peraí, peraí. Uma coisa mais assim. Sei lá, gente. Inventem. Aí ela colocou um zíper aqui atrás. Então ele não fica mais tão aberto. Mas eu confesso que eu não gosto muito dos meus braços, assim. Esse vestido aqui, eu confesso que pra eu usar ele como frente única, vai levar um tempo. Eu me sinto mais à vontade com a jaqueta, então... E também, gente, eu quase não vou em festa pra usar um vestido longo assim. Então, se eu precisar, eu tiro a jaqueta. Mas eu prefiro um vestido pra eu usar mais no dia a dia, então eu ponho com a jaqueta. Se bem que no verãozão, quero ver eu pôr a jaqueta, gente. Quero ver eu ficar pra lá e pra cá de jaquetinha. Não vai mesmo. Eu vou botar uma foto do look aí inteirinho pra vocês verem como ele fica, como ele fica embaixo, tá? Eu tô com o mesmo sapato que eu tava porque... Enfim. Eu quis. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. É um achadinho de brechó com looks pra vocês conseguirem ver as peças no corpo, como pode combinar. Dando algumas sugestões que nem essa daqui. Essa jaqueta não é de brechó, não. E o vestido foi 40 reais, eu falei no outro vídeo, tá? E... 45 ou 40, gente? Não lembro. Gente, assiste aí, ó. Vou deixar linkado aqui as minhas compras no Madame Constanza. Aí vocês lá vêm e eu falo o preço. Deixa eu chegar pra trás pra não cortar a minha cabeça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like pra mim, gente. Deixa nos comentários aquilo que vocês querem. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, eu tenho muita coisa de brechó, gente. Eu trago mais, mais, mais vídeos assim pra vocês. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e lembre-se sempre. Eu amo vocês. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!